Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de direito penal e eu vou falar com vocês hoje sobre motivos, por quê? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, videozinho de um minuto, estou postando três vezes por semana lá no meu Instagram, Marlon Ricardo Criminalista, se você não seguiu, segue lá, falando sobre os motivos, perguntando quais são seus motivos para agir. E eu recebi muita resposta desse vídeo, muitas pessoas mandaram para mim no inbox, falando os seus motivos, eu fiquei muito feliz em ver vários motivos e algumas críticas, falando que eu estava sendo demagogo, que eu estava falando uma coisa que todo mundo sabe, que não tem lógica nenhuma no que eu estou dizendo, que o motivo não interessa e por isso eu estou gravando esse vídeo aqui. Antes de falar sobre o assunto especificamente, eu estou aqui em Porto Xavier, Rio Grande do Sul, Minha Terra Natal, cidade que eu amo, eu vou mostrar para vocês a paisagem para a qual eu estou olhando neste momento. Coisa linda, né? Tem lugar melhor para gravar um vídeo? Não tem. Pois é, a questão dos motivos. O meu vídeo basicamente, ele perguntava para você quais são os seus motivos para agir e eu disse que você depende desse motivo para você se embasar para uma série de coisas. Então eu falei lá que tem gente que diz que o motivo para ele advogar é ganhar dinheiro e que ao meu ver estaria errado, que você tem que pensar no porquê você quer ganhar dinheiro e não no... o dinheiro é o meio para você chegar nesse objetivo. E as pessoas começaram a dizer que eu estava sendo demagogo, que era uma coisa de demagogia pura e não é. Sabe por quê, pessoal? É o seguinte, quando eu falo de motivos, eu deixei muito claro para vocês, postei uma foto inclusive do meu motivo que tem lá há três anos e oito meses, que é a minha princesa. Quando você pensa no motivo, vamos pensar no dinheiro. Se o seu motivo para agir é dinheiro, eu estou falando de advocacia, isso aqui é uma dica para o advogado que está começando. Então se o teu motivo para agir é dinheiro, significa que no momento em que a advocacia começar a ser menos interessante para você a curto prazo financeiramente do que uma outra profissão, você vai abandonar a advocacia e você vai para essa outra profissão que a curto prazo vai te dar mais dinheiro. Mesmo que a advocacia a médio e longo prazo vai te dar uma renda muito melhor do que aquela profissão. Mas a questão sua é dinheiro. E se você quer dinheiro, você quer dinheiro para ontem. Se você tem um objetivo, se o que você quer é fazer com que, através do dinheiro, que você conquiste, que você se sinta bem, você consiga dar uma boa vida para a sua família, você consegue pensar a médio e a longo prazo. Você não fica retido naquele curto prazo. Desculpa que está balançando, é porque está pendurado em uma árvore o meu tripé aqui. Mas também tem outras situações. A advocacia, meu brother, ela tem muito perrengue. Você vai passar por muita dificuldade. Eu não falo dificuldade financeira. Vai ter momentos em que você vai querer desistir, vai ter momentos em que o seu cliente vai desdenhar do seu trabalho ou você vai prestar um trabalho para ele depois que você tiver prestado, tiver conseguido um resultado. Ele vai desdenhar do seu trabalho e é nesse momento que você tem que se apegar aos seus motivos. É nesse momento que você vai fechar o teu olho e vai pensar no motivo que você tem para agir. É nesse momento que eu fecho o meu olho e penso no futuro que eu quero dar para a minha filha. É assim que eu consigo abrir o olho de novo e falar, dane-se esse maluco que está falando besteira. Eu vou continuar a bola para frente. Esse cara está falando, ele está falando sozinho porque o que ele está dizendo não me atinge. Eu dependo desse motivo para tudo isso. E não é só isso, pessoal. O motivo é para tanta coisa. O motivo é o que você tem, por exemplo, para descansar. Se o teu motivo é ganhar dinheiro, cara, você vai trabalhar que nem um maluco durante a sua vida inteira sem ter nenhum intervalo. Se o teu motivo é alguém, se o teu motivo é algum objetivo em específico, você vai saber que a médio e longo prazo é necessário que, por exemplo, você venha descansar. Por exemplo, você pare por uma, duas semanas e tire da sua cabeça todo aquele trabalho que você está fazendo para que você possa ter uma vida saudável. Esse motivo é o que vai fazer você acordar cedo para fazer um exercício físico, porque aquilo é bom para a tua saúde. E apesar de que você talvez fique cansado, ou talvez a curto prazo aquilo não te traga algum resultado, você consegue enxergar a médio e longo prazo. Essa é a questão do motivo. Você tem que saber muito bem qual o motivo que você tem para você agir. Qual o motivo que você tem para você advogar. Qual o motivo que você tem para querer ser um excelente advogado, para que você, com base nesse motivo, consiga agregar toda a sua advocacia. É com base nesse motivo que você, no seu perrengue, vai abrir o olho e vai correr atrás de novo. É com base nesse motivo que quando você perceber que você fica pouco tempo com a sua família, você vai abdicar um pouco da sua questão financeira, do seu trabalho. Eu sou um dos caras mais workaholic que existe, eu trabalho que nem um maluco. Mas eu sei que a minha filha precisa de mim. Então eu tenho esse motivo. Eu sei que eu não posso abrir mão desse momento porque ela é o meu motivo. Se ela é o meu motivo, eu jamais posso abrir mão do momento com ela para advogar. Eu não posso abrir mão do momento com ela para trabalhar. Essa é a questão. É você saber qual o motivo que você tem para você saber qual é a sua base. Porque a médio e longo prazo, esse motivo vai te manter de pé e vai te fazer ter mil vezes mais sucesso do que o cara que tinha como motivo somente o dinheiro. Que ele fez tudo o que ele podia para conseguir dinheiro, correu atrás só pensando na questão do dinheiro. E todas as oportunidades que visavam o dinheiro, ele largou, mudou, correu atrás. Às vezes o cara muda, ele muda de categoria, passa a divulgar com o civil, sai do penal. O cara acha uma ação interessante, ele larga tudo e vai para aquela ação. Porque o objetivo dele é só o dinheiro. O dinheiro não é para ele um meio de alcançar os objetivos. É o objetivo principal. Então o que eu disse, pessoal, não é demagogia de forma alguma. É como eu penso. É o motivo que você tem que vai te manter de pé. E acredita em mim, você vai precisar de um motivo para se manter de pé porque a advocacia é perrengue. A advocacia não é profissão para covardes. Então você tem que estar de peito aberto e em condições de no momento em que você tomar uma pancada, você cambalear, levantar e correr atrás de novo. Eu tenho certeza que vocês têm um motivo de vocês. É só você fechar o olho e pensar nesse motivo e focar tudo que você tem nesse motivo que eu tenho certeza que você vai crescer demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não está me seguindo no Instagram, Marlon Ricardo Criminalista. Um abraço!